Muitos não sabem, mas existe uma teoria de que existem dois Shanks no mundo de One Piece. Uma teoria muito forte inclusive lá no Japão e eu confesso que eu sempre achei uma teoria com certas dificuldades para se concretizar. Porém quando Eiichiro Oda cita alguma coisa sobre isso, talvez as coisas não sejam tão impossíveis assim. Será que existe mesmo dois Shanks no mundo de One Piece? Bom, o autor respondeu isso e a resposta vai te surpreender. Quero saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Rodolfo Uzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente vendo e trazendo um vídeo muito legal. Eu já trouxe esse vídeo lá em meados de 2019, a teoria de que existem dois Shanks. E é uma teoria muito forte lá no Japão, terra do próprio One Piece. E o autor já deu uma entrevista e falou sobre a possibilidade disso acontecer. E a resposta dele é surpreendente. Assiste até o final, vai explodir a sua mente, porém antes. Então confere o nosso patrocinador. Galera, hoje é aquele dia que eu espero todos os meses e que me deixa sempre com aquela ansiedade boa. Sabe aquela sensação que você tem quando não vê a hora de voltar do seu trabalho, chegar da escola, para continuar jogando o seu jogo favorito do momento? Fala se não é uma ansiedade boa. E o que me deixa com essa mesma sensação é a Nerd ao Cubo. Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todos os meses eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos, todos oficiais e exclusivos. E você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos em geral, acessórios. E ainda tem os benefícios de assinante como acesso antecipado de edições limitadas. Todo mês tem uma novidade. E o melhor de tudo, o preço a partir de R$99,00 e R$99,00 mais o frete no plano lá, que é o que eu assino. Se você fizer as contas, tem pelo menos uns R$150,00 em produto aí, vale muito a pena. E a experiência, eu te garanto, é sensacional. Imagine receber uma surpresa dessa diferente todo mês. Você merece. Ah, tem outros tipos de assinatura, como a de camisetas ao cubo para receber apenas uma camiseta irada todo mês. Curtiu essa novidade? Vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e de planos. Pode confiar, a Nerd ao Cubo já existe por mais de 7 anos e possui milhares de assinantes no Brasil inteiro. Eu, inclusive, sou um deles. Se quiser testar o serviço, já aproveita e usa o cupom MANGAQ, que vai te dar incríveis R$30,00 na primeira compra. E os links estão aqui na descrição. Agora sim, vamos descobrir tudo sobre os dois Shanks do mundo de One Piece. Então vamos lá, meus amigos. Existem duas coisas principais que permanecem constantes desde o início da série. Shanks e o chapéu de palha. Eles são as maiores coisas que saem do capítulo Barba Negra. Não foi mencionado até o capítulo 130 do mangá e só foi introduzido quase 100 capítulos após isso. Em Samar, outro grande possível vilão, surge quase 900 capítulos depois e longos 20 anos de espera. Então percebam uma coisa. Shanks estava lá no começo e vai estar no final. O próprio Shanks é provavelmente o personagem mais enigmático de toda a série. Não sabemos quase nada sobre suas reais motivações ou sentimentos primários sobre quase tudo. No entanto, existem algumas coisas que parecem denunciar o seu personagem de uma forma ambígua. Uma dualidade. Hoje você olha para o ruivo e tem vontade de ir a uma festa que ele está dando. Só que amanhã você pode se ver perdido e uma névoa rubra de mistérios e hostilidade no seu olhar. Apesar de muito pouco mostrado como um todo dentro de um bice, todas as aparições de Shanks, o bonzinho ou o cara que arranca braços, se tornam enigmáticas. No início da série temos toda essa alegoria dele com o jovem Luffy, o inspirando a ser o pirata que é hoje. Alguém ávido por aventura, festeiro. Porém, quando rebobinamos a fita um pouquinho mais, Shanks não parece que estava na ilha do Luffy por acaso. Porque atacou o navio do governo mundial e roubou a emblemática fruta de Nika. Mostrando que ele tinha planos maiores como quem sabe buscar o próximo Joy Boy. Temos então a partida do ruivo e ele brevemente se reencontrando com seu antigo mestre, o rei das trevas, Ray Lee. E ele conta sobre o garoto que dizia as mesmas coisas que o seu capitão disse um dia. E se tem uma coisa que podemos afirmar de Shanks, pelo menos o Shanks bom, é que ele amava e idolatrava Roger. Ray também era quase um pai para ele e Buggy. E nesse momento, Shanks parecia sincero e bem empolgado. Algum tempo depois, enquanto Shanks e sua equipe estavam apenas relaxando em uma ilha, depois de beberem demais, Mihawk chega no local. Depois de afirmar que ele não tinha interesse em lutar contra Dracula e Mihawk novamente, Shanks acaba surpreendido ao ver que seu rival trouxe uma recompensa de Luffy no valor de 30 milhões. Vendo que Luffy finalmente havia aparecido nos mares, Shanks ficou empolgado e armou uma nova festa. E uma coisa que você vai reparar agora é que o Shanks tem rostos competitivos, quase sombrios, sempre que o Luffy é mencionado por um pôster de recompensa. Isso tem sido consistente praticamente em todas as vezes que o Luffy é mencionado para ele. Shanks também é um mediador de paz interessante, mas é pelo meio do qual ele consegue a dita paz que soa estranho. Sua relação com o governo mundial. Sem Goku, naquela época, parecia respeitá-lo e achávamos que era por conta da sua força. Porém, quando chegamos no capítulo 916, sua discussão com Gorosei trouxe um outro ponto de interrogação. Isso não fazia sentido. Gorosei assassina e apaga luzes. Essas luzes são basicamente ilhas ou reinos inteiros. Esta deve ser a maior bandeira negra para quem acha que Shanks é inteiramente bom. Então, nessa nota, sua conversa com eles termina falando sobre um certo pirata. Nós sabemos que o Shanks tem um desprezo pelo Barba Negra. Sabemos que ele foi avisar Edward Newgate, Barba Branca, sobre Ace. Então, por que Oda não está realmente se referindo a este certo pirata pelo nome antes? Como se para deixar um mistério no ar. Depois disso, tivemos o One Piece Film Red, onde vemos um Shanks até que bondoso, que recebe a culpa por uma ilha inteira destruída para proteger aqueles que ele ama. Era certo que Shanks era bom. Até vermos ele gritar que vai buscar o tesouro One Piece e obliterar Eustace Capitão Kid e toda a sua tripulação. E após todas essas mudanças estranhas e suspeitas sobre as aparições de Shanks, uma teoria ganhou muita força, principalmente lá no Japão. A de que existem dois Shanks se movendo pelo mundo. E isso não é sobre a sua personalidade. Mas por que as pessoas começaram a achar que existem dois Shanks? O primeiro Shanks seria aquele que todos sabemos que salvou o Luv, que adora festas e que está sempre sorridente. O outro é o misterioso Shanks, aquele que viajou rapidamente, deu um embate com o Kaido para parar uma guerra em Marineford e uma velocidade praticamente inexplicável e impossível. E também o mesmo que se encontrou com os Gorosei para falar sobre um certo pirata. O que fez muita gente achar que Shanks era até um aliado do governo mundial. Mas por que não poderia ser o mesmo Shanks aqui nessas cenas? Porque em alguma dessas cenas galera, o Oda por erro ou deliberadamente desenhou o close do rosto de Shanks e sua marca registrada, sua cicatriz, não estava lá. Quando Shanks se encontrou com Barba Branca, foi usado exatamente o mesmo ângulo que vemos em seu encontro com o Gorosei. E com um olhar um pouquinho mais atento, você vai ver claramente um pouco da cicatriz dele na sua cena com o Edward Newgate. No mesmo quadro, um com cicatriz, em outro sem a cicatriz. A capa do Databook Vivre Card também exibe um Shanks sem a sua cicatriz. E essa arte é feita pelo próprio Oda. Na história de capa do capítulo 875, Bartolomeu queima a bandeira de Shanks em uma expensão mais cuidadosa. Você vai notar que a caveira da sua Jolly Roger não tem a boca aberta quando comparada com a bandeira dos Piratas do Ruivo. No capítulo 580, quando Shanks chega em Marineford, sua Jolly Roger também exibe a mesma caveira de boca fechada. Isso lembra muito Barba Negra em suas mudanças de personalidade ou seus dentes que surgem e desaparecem em lugares aleatórios. Shanks compartilha essas coisas curiosas com ele. Isso ganhou muito mais munição em uma entrevista dada pelo próprio Itiru Oda a um canal japonês do YouTube chamado Fisher. Que é um canal bem famoso lá. Eles são conhecidos por serem fãs da série. Então dada sua imensa fama lá no país, a poderosa Shueisha os convidou para ajudar a promover a série. E o grupo Fisher foi convidado ao estúdio de Oda para fazer uma sessão de perguntas e respostas. E aqui as coisas ficam legais. Muitos sites noticiaram o mais importante desse vídeo. Que o Oda queria terminar a série em 5 anos e deixaram de lado algumas perguntas bem pertinentes. A mais importante delas é quando o grupo pergunta ao Oda o seguinte. Abre aspas, você já deve ter sido perguntado sobre isso milhares de vezes. Mas o Shanks é duas pessoas diferentes? Um outro integrante do grupo reforça. Já que o Shanks as vezes é mostrado sem a sua cicatriz. E ele chegou a guerra de Mariford tão rapidamente e com uma velocidade inacreditável. Apesar de ter acabado de lutar com o Kaido. Qual a resposta do Oda sobre essa pergunta? Nenhuma. Isso mesmo. Porque ela foi censurada na entrevista galera. O texto na tela no momento que foi censurada apenas diz o seguinte. Tire suas próprias conclusões disso. Aí na sequência o Oda diz que muitas vezes apenas se esquece de desenhar cicatrizes. E era nisso que eu acreditava. Confesso. Mas conhecendo o Oda e os seus jogos com os fãs. Eu me pergunto se isso é verdade. Por que censurar a resposta se existem dois Shanks? Shanks é a grande pergunta aqui. Esquecer de desenhar um detalhe é comum. Mas mais de uma vez esquecer um detalhe tão marcante em um personagem importante como Shanks o Ruivo. Shanks sem sua cicatriz é como desenhar Luffy sem o seu chapéu de palha. A cicatriz é a marca do Ruivo. Confesso para vocês que uma semente de dúvida sim foi plantada com sucesso. Por que censurar essa resposta? Por que esse mistério? Podemos reativar essas teorias e buscar mais fatos? Como quem sabe confrontar Kaido e chegar tão rapidamente em Marineford? Quem garante que o Shanks que vemos na guerra de Marineford é o mesmo que parou Kaido nos mares? Curiosamente perguntaram algo muito similar a Oda sobre a cicatriz do Garp no SBS do volume 59. Perguntaram porque a cicatriz do vovô some e aparece. E ele respondeu que ela só surge quando ele encontra um inimigo que realmente odeia. Claro que é Oda fazendo piadas para justificar as vezes que esqueceu de desenhar Garp sem a sua cicatriz. Mas isso é One Piece meus amigos e sabemos que nada, absolutamente nada é colocado por acaso nessa série. Uma piada pode virar um plot. Até porque se esses erros de esquecer cicatrizes realmente fossem Luffy ou algum dos chapéus de palha que aparecem milhões de vezes. Isso seria bem válido. Mas esquecer a cicatriz de Shanks, um personagem que deve ter aparecido sei lá umas 10 vezes em todo One Piece. Convenhamos que é um pouquinho difícil de se acreditar. Só para vocês terem ideia, no arco do ano quando fomos ver as reações do mundo sobre as notícias da Reverie. Vamos para o bar de Maquino lá na vila do Luffy. E no seu balcão podemos ver uma lasca. Esse é o mesmo lugar que Riguma, o bandido da montanha, bateu a sua arma. Sim, uma micro mudança de cenário feita no capítulo 1 apareceu no capítulo 956 mais de 20 anos depois. E por essas coisas eu tenho dificuldade de acreditar que Oda esqueceu a cicatriz do Shanks. Com a adição de Vegapunk atualmente, uma enxurrada de teorias sobre clones começou a surgir. Mas uma que talvez não abordamos ainda é, quem garante que o Vegapunk não foi inspirado a realizar a sua operação satélite, seus clones pessoais, da mesma maneira que foi inspirado por muitas de suas outras invenções, registros de engenharia reversa que ele fez do reino antigo. E o que poderia ter inspirado Vegapunk a criar seus satélites pode ter sido a operação que criou os Gorosei, que são os cinco satélites de Insama, dividindo-se em governantes fantoches secretos. No entanto, você pode notar algo imediatamente aqui. Onde estaria o sexto satélite de Insama? Vegapunk tem seis, afinal. Ele poderia ser o próprio Shanks, um dos clones biológicos parciais de Insama. E é por isso que lhe permitiram uma audiência em Mary Joyce. Também faria sentido que os Gorosei se reproduzam assim se fossem apenas os mesmos cinco caras por toda a eternidade. Eventualmente, obviamente alguém notaria e começaria a fazer perguntas sobre imortalidade. E isso é a última coisa que eles querem. Notavelmente, já podemos ver que os Gorosei têm idades diferentes. E se isso for real, se eles forem clones da mesma pessoa, seria uma perversão sombria da vontade herdada. Onde eles são seres autônomos biologicamente programados com o conhecimento e as ideologias da sua origem no século perdido. Talvez até mesmo um imperativo biológico para persegui-los. Basicamente, um escravo da vontade de outra pessoa. Shanks poderia ser a sexta das cinco estrelas anciãs. Mas o Roger o encontrou primeiro e o roubou lá em God Valley. Shanks provavelmente até saberia que ele deveria ser leal a Insama. Mas em vez disso, escolheu a vida de pirata e de sua figura paterna adotiva. E quem garante que no processo, mais de um Shanks não foi criado? Eu acho uma boa teoria porque Vegapunk já disse que as suas invenções são todas engenharias reversas do século antigo. Seus satélites são todos com aparências diferentes. Assim como os Gorosei que podem representar aspectos de Insama e o alinhamento dos planetas ganha mais reforço aqui. E se Shanks for um dos satélites, isto explicaria como ele foi capaz de encontrá-los. E mais ainda, os guardas não questionarem porque um Yonkou estava ali. Porém, quem garante que esse na sala era o Shanks que conhecemos? Não vemos sua cicatriz. Como o próprio autor diz, por enquanto, tirem suas próprias conclusões. Legal né galera? Será que existem dois Shanks? Eu confesso que eu tenho dificuldade de acreditar, mas eu também fico com um pé atrás quando eu vejo todos esses pontos, esses fatos. E mais ainda, quando o autor dá uma resposta que acaba sendo censurada nessa entrevista. Tem segredos e mistérios muito interessantes por trás do Shanks e sim, pode existir mais de uma dessas figuras. Curtiu essa possibilidade de ele ser um dos satélites de Insama? Seria legal né? Ter uma conexão bem interessante. É isso. Deixem suas teorias e seus comentários aqui embaixo. E até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Amém.